A forte chuva, meus amigos, acompanhada de granizo, ela pegou muitos berosotinhos de surpresa. Várias regiões da cidade foram atingidas. Você já viu algumas e mais com o seu Amadeu, vai ver outras agora durante a ocorrência da chuva. Vídeos com registro da chuva de granizo chegaram de diversos bairros da capital. Este vídeo foi enviado por um telespectador e mostra a força da chuva no bairro Castelo. Repare que o asfalto está coberto com pedras e mais pedras de gelo. Muitas folhas e galhos espalhados pelo chão. As pedras de granizo furaram as telhas da casa da dona Soraya. Ela contou que ficou apavorada com o temporal. Uns 20 minutos de chuva pesada, cada granizo, uma coisa de maluco, chegou a quebrar realmente a telha. Uma loucura. Foi bastante assustado. Não, demais da conta. Daniela estava dentro do ônibus, a caminho de casa, quando a chuva começou. Foi muito assustador. Está tudo alagado lá para baixo. Vários pontos de alagamento. Segundo os moradores, a chuva de granizo durou aproximadamente 20 minutos, mas foi o suficiente para deixar um rastro de destruição. Nesta avenida, galhos de árvores foram arrancados pela força do temporal. Alguns trechos ficaram sem luz. As pedras de gelo de até 5 centímetros ficaram acumuladas em pontos da calçada. O que foi a chuva? Exerceu gelo com força. Gelo mesmo. Granizo, como diz. Ainda no bairro Castelo, a chuva forte atrapalhou o funcionamento deste restaurante e deixou prejuízos. Entrou tudo quanto era gelo. O cliente teve que se abrigar lá no fundo, porque além do gelo e do vento, era a violência com que ele veio. Prejuízo também para o Johnny, que ficou com o capô do carro amassado por causa do granizo. O teto da academia em que ele trabalha chegou a cair durante a chuva de gelo. Prejuízo demais. Desde os veículos que estavam aqui na porta, quanto a estrutura nossa física, entrou água dentro do comércio. Deu um prejuízo bacana, alagou tudo. Então, deu bastante prejuízo. Vários carros estacionados na rua também ficaram com a lataria amassada por causa do granizo. A Avenida Heráclito Mourão de Miranda ficou com vários pontos de alagamento. Uma árvore grande caiu e prejudicou o trânsito. Segundo a Defesa Civil, a capital mineira ainda sofre a influência da passagem de uma frente fria. A presença do calor e da alta umidade contribuíram para a ocorrência atípica de granizo, que caiu de forma rápida e isolada. Em outros bairros de Belo Horizonte, o temporal também causou transtornos. No bairro Sagrada Família, na região leste de BH, um morador registrou a chuva de granizo e o gelo que ficou acumulado na garagem da casa. O que é isso? Uma loucura. É... dá pânico. Obrigada. 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 Obrigada.